Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro em dor, um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes Nada adiantou, e de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra, quando pode cantar, conta de dor Oh 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 É enlouquecedor Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um soluçar de dor Oh, 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 oh Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.